Olá amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Top 5 Polis. Toda semana um tema interessante, um tema curioso para apresentar para vocês e aquele ranking que a gente monta aqui depois de muito trabalho e muita pesquisa. Eu escolhi para essa edição o tema Imperadores Bondosos. Imperadores ou Reis Bondosos, não é? Quando a gente fala na figura do Imperador, principalmente na Antiguidade, a gente pensa logo naquele cara que era autoritário, conquistava, dominava outros povos, era violento. A figura do Imperador realmente, historicamente falando, principalmente, eu destaco, na Antiguidade dos Reis, é realmente aquela figura de pessoas más, pessoas impiedosas, pessoas implacáveis, que usavam do seu poder para alcançar os seus objetivos, recorrendo ao que tivesse que recorrer. Acontece que existiram alguns Imperadores que foram, assim, capazes de atitudes bondosas. Não passaram a história unicamente pelo seu lado ruim, pelo seu lado mal. Então a gente elaborou aí esse ranking de Imperadores Bondosos. Vamos começar, então, com o quinto lugar. Em quinto lugar, a gente colocou o Otávio Augusto. O Otávio é o primeiro Imperador Romano. Ele foi o cara que criou a chamada Política do Pão em Circo. A Política do Pão em Circo, o Cixinque, em distribuir trigo, promover espetáculos públicos no Coliseu, no Circo Máximo. E lá ele distribuía trigo para a população. Isso agradava muito as pessoas mais pobres, a plebe. Evidentemente ele fazia isso aí com interesses políticos. Até hoje existe a expressão Pão em Circo, quando as pessoas querem se referir a governantes que querem dar diversão e praticar assistencialismo para explorar a população, principalmente a população mais pobre. O Otávio foi seguido nessa política aí pelo Trajano. O Trajano foi outro Imperador que também procurou manter essa chamada Política do Pão em Circo para passar aquela imagem do Imperador Bondoso. Uma imagem populista. A gente sabe muito bem o que é isso. Tá bom, gente? Vamos lá, então, para o quarto lugar do nosso ranking. O quarto lugar do nosso ranking é ocupado pelo Rei Açoka. Ele era originalmente um cara mau, impiedoso com os inimigos, com os povos que ele conquistava. Mas em determinado momento ele se converteu ao Budismo. E essa conversão mudou completamente a cabeça do Rei Açoka. E ele passou a determinar que fossem preservadas todas as formas de vida. Ele mudou completamente a conduta dele. Proibiu caças esportivas, proibiu sacrifícios. Ele passou por uma verdadeira mudança em termos espirituais. E isso se refletiu, evidentemente, em suas ações enquanto rei. Então, por isso que ele ficou no quarto lugar aí do nosso ranking. Vamos agora para o terceiro lugar do nosso ranking. No terceiro lugar, a gente coloca em Ciro, o Grande. Ciro, que foi o imperador da Pérsia, construiu um grande império e tinha o hábito de poupar os seus inimigos. E não raro ele chegava a inserir inimigos ou ex-inimigos no seu governo, para ocupar cargos, inclusive cargos importantes de governo. Então, ele não era violento com aqueles povos que ele conquistava. Ele tinha uma conduta bem diferente, por exemplo, que tiveram a maioria dos imperadores romanos, por exemplo, com os povos que eram conquistados. Ele também ficou bastante conhecido porque libertou os escravos da Babilônia, os hebreus do cativeiro da Babilônia. Foi Ciro que libertou os hebreus. Ele estabeleceu a igualdade racial, deu liberdade religiosa para os povos que ele conquistava. Inclusive, disse que foi considerado pela ONU, isso em 1971, como um dos precursores dos direitos humanos. Então, realmente foi um imperador com um perfil muito diferente. Realmente, a gente pode dizer, bastante generoso se comparado com outros aí que a gente conhece. Por isso que ele ficou em terceiro lugar. Vamos lá, então, para o segundo lugar do nosso ranking. Em segundo lugar, a gente colocou a imperatriz. É uma imperatriz chinesa chamada Wu Zetian. No seu reinado houve muita paz, muita prosperidade. Ela incentivou a cultura, incentivou as artes, promoveu mulheres, impostos importantes do seu governo. Reduziu impostos que eram cobrados dos agricultores, principalmente dos agricultores mais pobres. Inclusive, criou, assim, tipo concurso público para pessoas que fossem ocupar cargos importantes no seu governo. Aquela história da meritocracia. É como se ela fosse uma precursora da meritocracia. Então, por isso, a gente colocou ela em segundo lugar. Foi um reinado próspero e um reinado em que as mulheres foram tratadas com bastante deferência, com bastante respeito. Então, por isso, a imperatriz Wu Zetian ficou aí em segundo lugar no nosso ranking. Vamos lá, então, para o primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar, ficou o rei do Butão, o rei chamado Singye Wangshutsu. Ele abdicou do seu palácio. Veja se pode, né? Não quis mais viver naquele luxo. Abdicou de tudo aquilo e foi viver numa casa de madeira, gente. Abdicou daquele luxo todo. E ele criou uma espécie de índice... Existe o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, que a gente conhece. Que é um índice econômico, né? Um índice capitalista. Ele criou o índice de Felicidade Interna Bruta, tá? Que seria uma espécie de índice para promover a qualidade de vida, né? Usando fatores, assim como o tempo livre das pessoas, a preservação ecológica, o bem-estar. Ah, então foi um governante, foi um rei que não é muito conhecido, mas que preferiu viver na humildade, preferiu viver na simplicidade, abandonando todo aquele luxo do palácio e passou a se preocupar com a felicidade dos seus súditos, principalmente das pessoas mais humildes. Então ficou famoso por isso, pelo modo de vida simples que ele levava, tá bom? Por isso ele ficou em primeiro lugar aí no nosso ranking. Gostou aí do nosso Top 5? É um tema bastante interessante. Se você curtiu, deixe seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal, mande sua sugestão. Essas sugestões são muito importantes para a gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.